Abertura Vou te botar no jeito hoje, viu, Binho? Ô, Tom Já passou da hora, né, pai? Vamos lá Oxe Bebe Hoje só amanhã É hora do reggae Porque eu tô com a fé Eu vou andando a pé Pela cidade Bonita O toque do cachê E a força do divino Ninguém inspira Ela é bonita Porque eu tô com a fé Eu vou andando a pé Pela cidade Bonita O toque do cachê E a força do divino Oh, 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 oh Verdadeiro amor Oh, 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 oh Você vai onde eu vou Oh, 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 oh Verdadeiro amor Oh, 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 oh Você vai onde eu vou Oh, 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 oh É Não diga que não me quer Não diga que não me quer Não diga que não me quer Mas eu vou o silêncio da noite O sol da manhã E o bom profundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro Que canta Eu sou o carnaval A força do cidade Sou eu O canto dessa cidade Pega eles bem Pega eles Vim O canto dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade Pega eles bing O canto dessa cidade Eu sou o amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou A conversa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A conversa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu O canto das pessoas O canto dessa cidade é meu